Agradecer a Deus pela vida do Rumelig, pela vida de todos nós que estamos aqui, por essa amizade tão bonita que vocês têm desde criança, de pequenininho, sabe? Pedir pra que Deus abençoe e proteja cada um de vocês e abençoe e proteja muito a minha filha. Eu fico muito preocupada com essa maldição dele e dos outros, da Karine, do Renner, do Baiano, sabe? Eu fico pedindo pra Deus pra que mostre o caminho pra eles, porque realmente não é uma coisa que eu goste muito. Eu peço a Deus pra que dê vontade pra eles, pra isso que dá, pra passar por outra coisa. Mas, primeiramente, agradecer a presença de vocês, que a gente sabe que vocês são amigos, são do coração, a gente ama todos vocês. Tá bom? Te atento, desculpa. Posso falar? Quase que não gosto de falar. Então, eu queria falar pro Rumelig e pra Karine, que não deixa de ser o aniversário dela também, né? É, claro, com certeza. É, a gente... Quando você tá com o Rumelig e vai ser juntos. Sim. Tem 12 anos que a gente se conhece e há 12 anos que a gente escolheu ser melhores amigos, melhores companheiros. Escolhemos estar grávidas juntos sem querer. Sem querer. E escolhemos ser... Irmãos. Eu agradeço a sua família. Hoje é o que eu falei pra tia Tê. Meu filho é muito recluso, mas eu percebo as coisas nele. E hoje ele chegou e já se soltou. Isso é único. Então, é uma casa onde que meu filho gosta de estar. E meu marido é igual. E foi o primeiro amigo dele. Puxou já. Então, o Guilherme, eu posso falar... É a paixão da vida dele, é o Rumelig. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Tá ruim, não é? Tá ruim de São Paulo. São Paulino assistiu. É igual de São Paulino. Foi amigo do meu marido. Foi amigo da mulher do marido. E trouxe a mulher do amigo do marido. Foi lindo. E não foi só comigo. Foi com todos da Armiqueira. Eu te falo assim, porque você me apresentou isso aqui, essa família. Foi você. Então, eu agradeço a Deus. E falar com a Pacarina também, que é aniversário dela. Você é a mulher mais guerreira do mundo. Eu não consigo ter a força de você dentro. E eu acho que Deus não consegue lidar com isso. Porque você é única. Porque você é única. Vocês são humanos. Eu não consigo entender esse casal como assim. São perfeitos demais. São lindos. São humanos. Que hoje o mundo precisa de humanidade. E vocês são humanos. O rumeninho dá vontade de bater. Caralho! Para de ser tão bom! É filho do meu. É. Desse jeito. E você é muito bom. Vocês são muito bons. Às vezes eu falo, porra, podia ser um pouquinho deles. Mas é verdade, é verdade. Não é? Porra demais. Vocês não existem. E eu quero só agradecer a Deus por eu estar nessa família inteira. Por eu estar na família Rumenic Parvadele e Karim Policato. Obrigada. E é legal como é parecido. Sim! Como tá certo. Sim! E o meu amigo Karim Policato. É Deus mesmo. É Deus. Eu queria agradecer. Você sabe que a vida sem amigos. Sem a presença dessas pessoas que estão aqui. Que são um suporte a nossas vigas, né? De sustentação. É uma vida vazia. Uma vida pendente. Então, veja. E a gente tem que sempre lembrar isso. Lembrar que estamos aqui uns pelos outros, né? Lembrar que às vezes o mundo está precisando de mais coisas. Como essas mais pessoas. Como você. Não, não. A gente tem que lembrar isso. E eu acho que o que a gente pode tirar às vezes de lição, assim, do modo de agir, é não virar a cabeça para o outro lado. Entendeu? Às vezes a gente está passando uma situação e para não se envolver, para não ter que ajudar, não ter... A gente vira a cabeça para o outro lado. E eu acho que o mundo está precisando de pessoas que olhem para as coisas. Que se indignem. Que estendam a mão. E é isso. Eu acho que a mensagem que a gente tem que tentar seguir. É isso. A forma que a gente tem que tentar trazer para a nossa vida. Porque às vezes o que não vai ser tão custoso para nós, tão sacrificante, mas para a outra pessoa que está precisando, vai ser uma grande ajuda. Então, é assim um pouco da forma que eu tento fazer. E eu acho que se todo mundo começar a pensar um pouco assim... Entendeu? Com certeza... A gente vai... Eu posso falar comigo. Obrigado, Rico. O que você já fez comigo? Que isso, né? São Paulinho. Gostei, senhor. Ela é uma surupa louca, hein, velho? São Paulinho. São Paulinho, velho. São Paulinho, tem de ouro. São Paulinho, tem de ouro. Corrace unido. Corrace unida. Corrace unida. Corrace unida. Eu quero, eu quero. Vai lá, Luan. Para baixo. Vamos ver, pessoal. Não, eu vou resumir, porque eu gosto de falar, todo mundo sabe disso. Mas assim, vocês merecem qualquer palavra, qualquer atitude, qualquer ação positiva, entendeu? Para cima de vocês. Porque é isso que vocês transmitem, então vocês recebem automaticamente isso. Então, assim, eu só queria agradecer mesmo a presença de vocês. Eu agradeço demais a Deus, todos os dias, até porque foram vocês as pessoas escolhidas para ser o segundo pais do João Pedro. Não foi à toa. É justamente essa humanidade que vocês representam. Eu tenho que disputar isso com todo mundo, né? E assim, o mês de janeiro é muito especial, porque o mês de janeiro, ele abre portas para o novo ano. Para as dietas. E aí, para as corridas, muito bom, hein? Para as dietas. E coincidentemente, o mês de janeiro é o reino de aniversário de vocês, como casal. Não sei de o que você manda. E aí, o mês todo é especial, o mês de janeiro, entendeu? O 2017 aí, com novidades, né? Tipo, novidades por quê? Porque a gente tem vida, né? A gente tem vidas. Então, assim, vocês são muito especiais. Eu só queria dizer que eu, minha família, a gente ama vocês. Automaticamente, tio Miro, tia T, se tornam avós do João Pedro. Lau se torna tia, Zé se torna tio. Então, assim, porque realmente a gente adere isso como primos, né? Tanto que o Oliver é o primo do João Pedro. A Karine, ela foca o tempo todo nisso. E eu acho muito importante esse laço que a gente tem. E eu vejo que, assim, vocês são tão especiais que, assim, não são esquecidos de maneira alguma, em momento algum, entendeu? Por ninguém. Por ninguém. Vocês são especiais para a Rony e Roberta também. Onde vocês? Tem um dedo de levantar. Tem um dedo de levantar. Agora rodou. Rodou. Vai. E, assim, quando eu cheguei na família Policarpio, né? Antes de chegar na família Pavanelli, assim, resumindo, o que eu senti hoje aqui foi um abraço grande, enorme e fraterno. Eu espero na pessoa do meu cumpadre, assim como você falou que não foi escolhido a toa para ser padre, não é? Na falta de vocês, eles vão assumir a responsa. Assim como minha filha. E conversei com alguns amigos aqui, né? Esse é um deles. Consideração. O amor, o carinho. Mas, antes de tudo, através dessa pessoa. Do homenigue. Aí vem puxando o Seu Miro, Dona Tê, Alau, o Zé. Troquei com ele hoje também. E, assim, se a gente... Falei para o Zé. Quando a gente chegou, já estava uma coisa mais ou menos formada. Ou formada. E a gente que chega, a gente tem que fazer o nosso papel. Se não, não tinha consideração de vocês todos, né? Dos amigos deles. Posso considerar meus amigos também. E estou feliz. Estou feliz porque fui recebido bem. Sou tratado bem. Sinto amor aqui com vocês. E o que eu tento passar da minha parte, da minha pessoa. Eu sei que eu vou ter e tenho a reciprocidade de todos vocês. Obrigado. Obrigado. Parabéns. Pai, nós, que está nos céus, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos cai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos aqueles que nos tem atendido. E não nos deixeis cair em deslação. E mais que mais do mal, amarei. Amém. 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 Viva Marini!